As duas antes, ao invés de subir, faz a descer. As duas antes, ao invés de subir, faz a descer. As duas antes, ao invés de subir, faz a descer. As duas antes, ao invés de subir, faz a descer. As duas antes, ao invés de subir, faz a descer. As duas antes, ao invés de subir, faz a descer. As duas antes, ao invés de subir. 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 CaIO ISNISTANTE Caio são maneiras da 58 % Caio, ce não é direito. Corumbá, bebê Corumbá, bebê Olha o que eu peguei Aqui Peguei Não, a linha Desmarassa aí pra mim Olha o que eu peguei